Bom dia galera, tá começando mais um diário aqui no canal, pra quem não me conhece meu nome é Thiago né, e olha só o frio que tá aqui, gente do céu, tá um gelo, fazer um card aqui em jejum né, são 8 horas da manhã agora, domingão, dia 7 de julho, esquentar um pouquinho né, porque porra, tá congelando, e galera pra quem não é inscrito eu já convido vocês a se inscrever no canal, dá um like aí no vídeo né, se vocês gostarem deixa pra dar o like no final, comenta aí embaixo, se na cidade de vocês também, onde você mora também tava frio, olha só, tudo congelado aqui, tudo branco, congelou tudo, olha só galera, olha, tá duro, o que é isso, que deselegante, tá duro cara, olha só, vê se quebra, não, não quebra, aqui ó, ah, essa aqui quebrou, tá aqui branco, cara, tava branco bicho, olha o barulho, quebra tudo, peguei uma gripe bicho, tô mausão cara, ontem tava pior, agora já tô um pouquinho melhor, mas tava foda ontem ó, cachorro vai atacar a gente agora, fodeu, Hoje é tarde de aniversário do meu irmão Então vai ter comida pra caralho Vou mostrar pra vocês O que eu vou comer Encher o bucho, né? Comer pra caramba Hum, cara, quase matou a gente Caralho Agora eu gelei Gelei mais do que a grama lá Congelei Galera, se liga nesse sal de brigadeiro aí Pô, cara, toda vez que eu ligo a câmera Vem um cachorro querendo me morder, cara Atrás tem outro já Olha o tamanho do cachorro Dá um bisu se ele vim aqui Maior que eu Que viagem é essa, velho? Olha aí, ó Tá vindo o bichano Cuidado Fala, galera Terminamos a caminhada já Guardian Jeju Agora vamos estar comendo, né? Fazer a primeira refeição Quem mais curte um franguinho de manhã cedo? Nelma? Aham Dá um salve ali pro padecer no vídeo Franguinho de manhã cedo, né? Meu Top Quer um frango? Tá comendo a refeição Wow Bom dia Bom dia Aqui deve estar um pouquinho melhor, né? Nossa Eu quero pegar o pedido da Marlice Mais 115 pila em 2 minutos Cara Sem pila hoje em dia Não dá nem pra ir cagar direito Tá difícil o bagulho, né? Não dá nem para ainda Voltamos aqui já, da padaria, mais alguma coisa aqui Michele? Vídeo pro Youtube né, quem perde o jogo no truco, tem que falar que é pato, tem que falar que é pato, cadê o Brian aqui ó, tem que falar que é patinho, tem que falar que é patinho, não acabou ainda, patinho, o Brian aqui, cadê o Brian, patinho, o que que é esse jogo aí? É a Champions League do Vale do Céu, que grande agora, que vai rolar aqui no Campinho né, quem que é o time? Vamos ver aí, nós vamos fazer o time agora, só seleção, o sem camisa tá chegando, o patinho sem camisa, esse vai passar frio, ó, nossa, dois, um, opa, quatro, mais quatro, mais quatro, tá bom, a bola é nossa? Eu sou goleiro desse time aqui? É, pode ser então Não tem essa Vai, 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 tem que cumprir ali, pô Ei, quem perder paga coca Bre, paga coca O, galera Tá no meio O Michele, tu tá gravando? Tô Oh, meu brother Vizinho, cai aqui Viu? Vem aqui Ah Bre, vou colocar o papel nessa aí Opa, agora! 1x0! 1x0! Caralho! Boa! Boa! Ei! Opa! Ei! Vamos botar a mão, parceiro! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aqui, Bruninho! Falta! 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 Vem, vem! 2x0! Marca lá! 2x0, time! Calma! Ia dar um barco agora! Vai, Brasil! Ei! Perdeu! Ei! Caralho! Vamos! Oh, para de prestar esse gol! 4x0! Oh, só e porra, mano! Para de roubar! Olha eu! Olha eu! O Vini tem medo! Duvido que você caga, mano! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruninho! Tá com medo? Só porque alguém... Cadrão! Rouba, rouba, rouba! Ei! Caiu! 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 Ei! Pegou na mão, meu senhor! Ai, é! Tchau! Vem! Vem, chão, hein? Vem, Brasil! Vai! Uh! Vem, vem! Feira ao cheiro! Fala, galera! Cara, depois do futebol, aquele lanchinho, né? Será que tá bom isso aqui? Meu... Se liga nisso. Comer, né? Energia. Repor glicogênio. Eita, porra. Chupa! Peruzinho, ó. Cadê o peru? Chupa! Aqui, ó. 3x1, pai. 3x1. Campeão! Quer ouvir o grito? É, adivíncula. Adivinha! Fala, galera. Tô de volta aqui, já terminei de comer. Meu almoço já foi, meu pré-treino também. E, ó, galera, convido vocês, pra quem não assistiu ainda, o último diário é esse aqui, ó. Travei no supino, treinando sozinho. Dá uma olhada lá. Ficou show de bola. Agora, eu tô editando aqui já um outro vídeo, né? Que vai ao ar essa semana também. E esse diário, provavelmente, vai ao ar depois. Então, pra quem tá assistindo agora o diário e não viu o último vídeo, que vai ser sobre o treino, treino de mulheres, né? Mais voltado pra mulheres, assim, que querem perder gordura. Um treino bem legal e metabólico, assim. Então, eu aconselho vocês a estarem assistindo lá. Beleza, galera? Então, quem não assistiu ainda, dá uma olhada lá. E agora, vamos pro treino. E aí, galera? Eu acabei não filmando o treino pra vocês, né? Vocês viram aí? Porque se eu tivesse filmado, ia tá aparecendo agora, né? Ô, cabeçudo. A câmera tá acabando. A memória dela, né? Um minuto e meio de memória aí no cartão só. Vou desligar aqui, porque já deve tá acabando essa porra. Então, só explicando aí pra vocês. Beleza, galera? Fala, galera! Chegamos ao final de mais um diário aí. Então, eu peço pra vocês que quem gostou desse vídeo aí, já deixa um like, já se inscreve no canal aí. Comenta sua sugestão aí embaixo, nos comentários, né? Compartilha com a mãe, com o coleguinha, com o irmão, com quem você quiser aí, com quem você acha que vai gostar desse vídeo aí. Pode tá compartilhando, beleza? Então, fica com Deus, galerinha. Boa dieta e bons treinos para todos. Valeu, até o próximo vídeo.